Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Deicon Silva e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e na nossa página no Facebook. Meus amigos, como vocês já devem saber, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso numa operação da Polícia Federal. E é claro que a mídia militante vermelha ficou ensandecida com essa notícia, ficaram em verdadeiro êxtase, em frenesi. E vão tentar, nos próximos dias e talvez até semanas, tentar colar a imagem de Milton Ribeiro ao presidente Bolsonaro e criar a imagem de um corrupto, ex-ministro da Educação, corrupto, preso, sem ter nada de concreto, sem ter nenhuma prova, apenas uma conversa informal que foi gravada. Bom, Gustavo Gayer fez um vídeo muito bom falando sobre isso, que é mais uma narrativa que vão criar contra o presidente Bolsonaro. E agora nós temos aqui o vídeo do Bastidores do Brasil, do meu amigo Ricardo Lucena, falando a respeito. Cara, ficou sensacional. Explica exatamente o que é esse caso do Milton Ribeiro, né? Vamos acompanhar juntos aqui. Olha só. A Foice de São Paulo. Diretoria da Foice de São Paulo, bom dia. Bom dia, dona Ana. O chefe tá perguntando se o senhor já fez a matéria sobre a prisão do Milton Ribeiro. Ah, sim, sim. Acabei de terminar. Eu citei várias vezes o nome do Bolsonaro do jeito que ele pediu. Exato. Que é pra tentar, tipo, passar a imagem de que o Bolsonaro que é o corrupto, entendeu? Exato. Ah, sim. O chefe, ele fez do jeito que o senhor mandou. Ele utilizou várias vezes o nome do Bolsonaro. E a foto? Pergunta pra ele sobre a foto. É, o chefe tá perguntando qual foto que o senhor utilizou na matéria. Ah, sim, claro. A foto. Sempre que a gente quer queimar a imagem do Bolsonaro, a gente coloca aquela foto dele com a mão na cara, como se ele tivesse preocupado com alguma coisa, entendeu? Exato. A intenção é fazer com que o leitor veja essa capa e já pense que o Bolsonaro que fez coisa errada. Exato. Aí eu tô com duas opções. Eu posso colocar ou essa foto dele com a mão na cara, ou eu posso colocar uma foto dele sorrindo ao lado do Milton Ribeiro. Essa estratégia de colocar uma foto dele sorrindo é muito boa pra nós, porque a gente acaba construindo, na mente de quem for ler a matéria, uma sensação de indignação com essa foto, porque a pessoa lê o título da matéria. Eu ainda utilizei uma palavra bem forte, a palavra escândalo. Aí vê a imagem dele sorrindo ao lado do Milton Ribeiro, então a tendência é que essa pessoa, se for uma pessoa leiga, é que ela fique bem indignada com o Bolsonaro. Entendi. Perfeito, é isso aí. Nossa, muito covardia o negócio desse. Ah, covardia nada, Donana. Covardia foi ele ter fechado as torneiras de verba pública pra nós. É porque você é nova, mas antigamente, Donana, a gente nadava em dinheiro, Donana. Jornalista nadava em dinheiro. Aí depois que ele assumiu a presidência, que ele cortou nossa verba pública, e esse dinheiro passou a sobrar pra população. Acabou lá, Marta. E quem é que liga pro povo, Donana? Eu quero mais é que o povo se lasque. Entendi. O povo que se lasque. O povo que se lasque, Donana. Hein, eu tô te mandando aí as duas fotos, você pergunta pro chefe qual que ele acha melhor, e aí você me manda aqui pra eu poder concluir a matéria, ok? Ok, então. Eu vou passar aqui pra ele. Chefe, ele disse que enviou as duas fotos, e aí ele quer que o senhor escolha uma. Tá, mas eu não sei abrir essas fotos, não. Onde é que abre aqui? Aqui, chefe. Só clicar aqui e fazer o download da foto. Fazer o quê? É o download. É pra poder baixar a foto. Tá, tá. Não precisa explicar não, que eu não vou entender não. Aí tá aqui as duas fotos pra matéria. Qual que o senhor escolhe? Ah, deixa eu ver. Qual que a gente consegue tirar mais voto do Bolsonaro? Eu acho... Eu acho que é essa... É essa sorrindo bem aqui, Donana. É. Pode ligar pra ele e falar pra ele postar essa foto aqui sorrindo. Sim, senhor. É... Chefe, não sei se é eu que tô meio por fora, mas já foi confirmada a prática de corrupção? Ou prenderam ele só em cima da suspeita? Donana, tu tem que entender que pra prender bolsonarista, a gente não tem que confirmar nada, não. Prende só em cima da suspeita mesmo. Assim, só pegar, mandar prender e pronto. É, só pegar, mandar prender. É porque assim, chefe, as pessoas estão percebendo que antigamente as provas pra poder justificar inquéritos ou prisões preventivas era registro de transações financeiras ilícitas, era gravações autorizadas pela justiça, era mala de dinheiro. Mas depois que o Bolsonaro se tornou presidente, as provas são o quê? As denúncias produzidas por matérias de jornais do nosso lado. Exato. Tipo a Foice de São Paulo. Mas, Donana, eu não tô nem um pouco preocupado se tem prova, se não tem, se é verdadeira, se é falsa. Eu quero saber de mandar prender, de poder causar tumulto, de poder associar o nome do Bolsonaro com corrupção. Tá entendendo? A intenção é manchar o nome do Bolsonaro, Donana. As eleições estão chegando. A gente precisa trabalhar duro pra poder prender os bolsonaristas, porque cada um que prende, a gente associa o governo Bolsonaro à corrupção. Não importa se tem prova, se não tem. O senhor tá ligado também que isso desmancha a nossa narrativa, né? Que narrativa que tu tá falando? A narrativa, chefe, que a esquerda insiste que Bolsonaro aparelhou a Polícia Federal e que a Polícia Federal não trabalhe, não investiga os bolsonaristas. Acabou a narrativa. Aí tá aí. O ex-ministro do Bolsonaro preso por um trabalho feito pela Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal tá trabalhando. Então, assim, chefe, nós da esquerda, a gente vive se contradizendo. A gente fala que a Polícia Federal é aparelhada pelo Bolsonaro, aí a Polícia Federal aparece com o bolsonarista preso. Aí a gente acusa o Bolsonaro de ser o responsável pelo aumento de preço dos combustíveis da Petrobras. Aí o Bolsonaro fala, não, então abre o CPI, então investiga. Aí a gente fala, não, não pode ter CPI, não, isso é um absurdo. Chefe, a gente tem que decidir o que a gente fala. Ah, Donana, mas agora tu tá ficando doida. Onde é que tu acha que eu vou autorizar a abertura de CPI pra depois ele estar investigando e encontrando mais coisa de mensalão e encontrando coisa de petrolão? Tu acha que eu vou deixar as pessoas lembrar disso às vésperas de eleição, Donana? Deixa esse negócio sem CPI mesmo. Mas, rapaz, tu tá ficando maluca. Eu vou muito estar abrindo CPI pro pessoal investigar e achar coisa contra mim. Se quem mais roubou na Petrobras fui eu. O que é que eu vou querer abrir de CPI? Vai lá buscar um litro de caixada pra mim que eu tô com raiva. Muito bom, muito bom. O trabalho do Ricardo, cara, é sensacional do Bastidores do Brasil. Quem puder contribuir com o trabalho dele, pessoal, o Pix tá aí na tela. O canal foi desmonetizado, né? Mas, olha, sensacional o trabalho dele. Ele exemplifica exatamente esse caso aí. Mais uma narrativa sendo criada. Foi preso com base em nada. Com base em suspeitas, em indícios, sabe? Sem nenhuma prova. Infelizmente, quando se trata da esquerda, a gente não vê a mesma balança aí. O mesmo peso, né? Pra essa balança da justiça. Esse é o problema. Eu lembro que no passado nós tivemos aí 40 ou quase 40 ministros do governo Lula e Dilma, né? Presos, presos. 40, 40 ministros. Cada semana era um escândalo. Aí sim, escândalo de corrupção. Envolvendo algum ministério do governo Lula. Agora, quando foi que a gente ouviu falar em escândalo de corrupção no governo Bolsonaro? Isso aqui é escândalo? Uma conversa informal de um ex-ministro. Informal, sabe? Não tem nenhum indício de nada ali naquela conversa. Mas, já mandaram prender. Tudo bem, que se investigue. Eu sou a favor que seja investigado. O presidente Bolsonaro vai lá e vai dar todo o apoio também. E se for comprovado aí que o cara é corrupto, meu, dois pés no peito. Ele que se dane. A gente não vai ficar gritando Milton livre, não. Igual teve idiota aí gritando pro Lula, né? Que foi descondenado numa manobra jurídica do STF. Pela lei do CEP. Do código. Cara, é inadmissível ainda ter gente pensando que o Lula foi inocentado pelo STF. Sabe, pra quem diz pra você que o Lula foi inocentado, você fala pra ele o seguinte. Fala, meu amigo, é o seguinte. O STF não inocentou o Lula. O que o STF fez foi condenar, foi ratificar a condenação do Lula. O STF simplesmente fez o seguinte. Fala, olha, não, é verdade. O processo dele aqui tá tudo certo. Não, foi condenado. Centenas e centenas de provas contra ele. Ele é corrupto. Só que é o seguinte. Esse processo aqui, ele não podia ter corrido na Vale de Curitiba. Ele tinha que correr em Brasília. Ele é culpado, sim. Ele é condenado aí. Ele tem que ser condenado. Ele é corrupto. Só que esse processo, ele tem que ir pra Brasília. Então, tem que começar tudo de novo lá. Foi isso que aconteceu. Em momento algum, o STF falou, referendou, que a condenação era nula. Que as provas eram inválidas. Que ele era inocente. Não, o STF referendou. Não, ele é culpado, mas o processo tem que ir pra Brasília. E como correu na Vale errada, errada, tem que começar tudo de novo. Foi isso que aconteceu. Agora me diz, o que tem de concreto contra o Milton Ribeiro? O que tem de concreto contra o Bolsonaro? Não tem nem denúncia, né? Então é isso, meus amigos. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Fiquem com Deus e até a próxima.